GOL DO FLUMINÊNNSE! Gilberto! Sem força pra comemorar com o tornozelo machucado, ele testa! Se ajoelha, agradece, bola pro fundo do gol! Meio que de ombro, meio que de pescoço, o suficiente pra pregar o Vitor, sem ação! Ela morre mansa no fundo do gol! Um time talhado pra lutar, pra brigar, esse é o Fluminense! Gilberto com o tornozelo machucado, chora! E o pessoal do sol!